Coisinhas de casa que estavam precisando ser arrumadas, né amor? Eu quase chorava de dor no ciático. Ai, meu Deus! E dobrando as meinhas. Eu vou terminar de dobrar. Mano, a Mari tá numas histórias aqui, doida. Ai, olha que coisa mais linda! Oi! Começando mais um vlog por aqui, vlog do meu final de semana. Deixa um joinha, se inscreve no canal. Cestou, cestou com muitas dores. Eu já acordei, já fiz alongamento com a Kelly online mesmo, pro ciático. E fiz massagem, né? O massagista, o fisioterapeuta veio aqui em casa, a gente fez fisioterapia. Gente, vocês não tão entendendo. Eu tô com muita dor. Teve uma hora que ele mexeu assim, só levantou a minha perna. Eu vi estrelas, eu vi estrelas. Lacrimejei, tá doando muito, 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 muito. Eu preciso melhorar. Nossa, eu preciso melhorar. Tá tenso. Ai, tomei um banho. Eu não coloquei calça, eu tô de meia calça. De compressão, eu não pus calça ainda. Hoje esfriou, a gente tava numa semana de calorzaço. E aí hoje tá frio. Vai fazer frio o final de semana todo. Delícia! E bora almoçar, que eu tô morrendo de fome. Já tá tarde. Que eu acordei tarde, comecei a fazer a massagem, tudo mais tarde. Então eu tô almoçando mais tarde também. Morrendo de fome. Pedi uma varmitinha aqui, ó. Nossa, que cheiro bom. Hum, vou comer. Sexta-feira. Nossa, hoje eu não arrumei nem a cama. E a gente tá como? Leandro tá hoje nas funções. Coisinhas de casa que estavam precisando ser arrumadas, né amor? Já arrumou o triturador, agora a tomada. Já mexeu lá atrás pra fazer a furação pra estante. Vamos jantar que a comida chegou? Bora. E eu nem calça vesti hoje. Só de meia calça. Nosso jantar de sexta, a gente não quis cozinhar. Mas também não quis pedir besteirinha. Então a gente pediu comida saudável. Nossa, ainda não são nem 11 horas e eu estou como... Acabada. Eu não sei se o sono tá voltando, tipo, o cansaço do primeiro trimestre. Ou se eu que não tô dormindo bem essas noites por conta das dores. Não sei. Mas enfim, eu já vou ficar deitadinha aqui. Vou ler um pouquinho que eu sei que vai me dar um super sono. E aí eu já vou dormir. Eu falei pra vocês daquele travesseirão que eu comprei, né? Aqueles travesseirão de grávida. Mas nessa última noite não gostei. Sei lá, me ritei com ele, tirei. Aí eu tô dormindo agora. Cadê? Essa almofada que eu já tinha, que ela encaixa bem aqui na barriga de lado. Eu comprei essa almofada aqui, ó, pra pôr no meio das pernas. Ela encaixa certinho a perna, tá vendo? Pro ciático, sei lá, se realmente ajuda. E esse travesseiro. Ó, esse travesseiro aqui, ó, que tem essas ondinhas pra dormir de lado pro pescoço. Que eu tava tendo muita dor no pescoço. Por isso até que eu larguei aquele rosa à noite que eu não tava aguentando. Mas sei lá, tá difícil. Tá difícil. O Leandro tirou o dia pra arrumar coisinhas. Então aqui, ó, o que ele fez aqui? Tinha duas tomadas nessa parede e uma só ali. E a de 20A, que é a que usa pro secador, tava aqui. Só que a gente vai pôr um espelho aqui. Então ele tirou as tomadas daqui, né, deixou sem. E deixou três tomadas ali, ó, embaixo da penteadeira. Que é onde vai precisar usar mesmo. Aí lá atrás, eu não vou lá atrás agora. Mas amanhã eu vou e mostro pra vocês. A gente tem aqui um armário de vidro, né. E aí a gente quer fazer uma estante, uma prateleira. Estante não, uma prateleira alta. E colocar as malas de viagem em cima dessa prateleira. Porque aí embaixo, a gente consegue usar pra colocar as coisas da Rigi. Os carrinhos, enfim, aquele monte de caixa que tá aqui na sala. Aí o Leandro tá, tipo, fazendo as marcações. Que amanhã ele vai pegar a furadeira pra furar mesmo. Pra fazer barulho, que agora não dá, né. E eu tô aqui. Acabada. Acabada. A cena. Eu acho que tem alguém que gostou muito do meu travesseirão. É, tá gostoso aí? No travesseirão da mamãe? Ai, gente. Gente, sabadão. Dormimos até tarde. Falar que dormi maravilhosamente bem essa noite não é verdade. Porque pra virar de lado na cama, eu quase chorava de dor no ciático. O Leandro teve que acordar várias vezes pra me ajudar. A levantar, pra ir no banheiro. Enfim. Não foi a melhor noite. Mas também não foi a pior, né. A gente acordou tarde. E aí, o Leandro foi visitar a mãe dele no hospital. E ele, acho que levou a Nath. Eu não sei se a Nath ia conseguir entrar também. Enfim. Mas ele ia lá. Foi lá passar o dia, né. E eu fiz uma sessão de acupuntura hoje. E eu tô muito melhor. Assim, sem dor. Não, não estou sem dor. Ainda tô andando um pouco mangandinho. Mas bem menos do que eu tava antes. Porque antes eu tava, tipo, andando toda... Ai, ai. E eu fiz um teste de deitar na cama. Com os daguinhos ali, ó. E virar pra um lado e virar pro outro. E eu consegui virar sozinha. Mas, assim, ainda tá doendo. Ainda tá, né. Vou ter que fazer mais sessões. Mas melhorou bastante, de verdade. Eu tô até com uns pontinhos aqui na orelha. Sabe? Os pontinhos e tal. Ai, isso tá melhorando. Graças a Deus. Porque eu tava ficando tensa. Vou tomar um banho. Mítio, lavar o cabelito, me arrumar. Que hoje a gente vai jantar lá na Nina. Mas eu vou antes pra lá. Vou de tarde, porque eu tô sozinha em casa. Aí eu vou antes pra lá. Ah, eu tava fazendo outra coisa aqui também. Pera aí. Eu tava aqui no quartinho da Gigi. Separando. Ai, olha as meinhas. Eu tava dobrando as meinhas. Vamos terminar de dobrar. E eu tava separando. Tipo, aqui é roupa pra passar. Tipo, roupa de cama. Porinho de boca. Toalha. Enfim. Cobertura. Essas coisas. E ali roupinhas. Aí eu tava só separando o que é roupa e o que é roupa de cama. E... Ai, meu Deus. E dobrando as meinhas. Eu vou terminar de dobrar. Não lavei todas as meinhas. Eu tô lavando as coisas por partes. Ainda tem muita coisa pra lavar. Tem pouca coisa que já tá guardada aqui. Mas eu preciso depois tirar daqui. Só tem isso aqui. E isso aqui foi o que a minha avó lavou. Aí eu preciso separar. Eu vou separar, tipo... Vou enfiar dentro da gaveta o que é recém-nascido. O que é zero a três. O que é seis meses. Pra quando a organizadora vier. Ela me ajudar a separar e organizar da melhor forma possível. Tá vendo? Aqui tem paninho. Tem tricôzinho. Tem um monte de... Tem roupa maternidade que eu vou levar pra maternidade. E ainda não tá nada separado. Depois eu preciso separar. Mas eu vou esperar passar essas daqui. E aí eu faço toda essa separação de uma vez. Mas ainda tem muito mais pra lavar. E muito mais pra passar. Ah, eu adoro ficar aqui no quartinho da Gigi. Só vou terminar de dobrar essas meinhas. E eu vou tomar banho. Lavar meu cabelo. Secar meu cabelo. Olha o tamanho disso. Ai. Chegamos aqui na Nina. Mas a Nina tá se maquiando, se arrumando. E a gente tá assistindo TV. Tá assistindo Abominável. Ontem eu queria fazer o Leandro assistir uns desenhos da Disney. Não consegui. Ele não pô na Disney. Eu vou ter que assistir. Mas eu queria que ele já assistisse pra ele já saber. Mas não rolou. Olha, a Nina tá montando aqui uma tábua de frios. Olha que bonito. Tem uma zoiuda ali atrás. Dois zoiudas. Olha o outro zoiuda. Cadê o outro? O outro aqui embaixo. Oi, Zeus. Não, foi difícil. A gente tava comendo amendoim ali. Tava os dois... Olhando, né? Não, querendo subir em cima da gente. Galera, cheguei. Você falou que eu não tava? Não. Quando eu fui eu comecei, só tava eu e a Nath. Só você e a Nath. Eu cheguei, já comi. A Nath tá ali. Oi. O Tarek tá aqui. Oi. O Gui tá aqui. A Zara tá ali também. A Mari tá lá. Oi. E a Nina tá aqui. Rebola no queixo. A Mari é o entretenimento. Mano, a Mari tá numas histórias aqui doida. Ai, gente. Maluca. Só risada, viu? Animadora de eventos. Animadora de eventos. E a Carol tá aqui, ó. Chegou agora. Oiêêêê. Chegou. Chegou agora. Chegou agora. Belezinha? Tá cansada? Fabi tá disposta aqui, ó. Tá bem animada. Quero deitar. Bora pra casa? Partiu? Eita, nós. Vamos. Oi, gente. Nossa. Eu dormi muito bem essa noite. Ai, dormi melhor do que a semana toda. Dormi até meio-dia. Acho que a acupuntura... A acupuntura ajudou muito. E ó quem chegou aqui agora. Oi. Oi. Tá melhor? Tava na casa da avó. Eu dormi melhor. Mas ainda pra andar tá... Tá tenso. Até põe no carro, você vai ver que dói. Hã? Pra sair do carro, pra entrar no carro. Mas pra dormir, tipo, virar na cama, foi melhor essa noite. Tipo, um ninho. É, um almofadão. Tô testando tudo, né, cachorrada? E a gente vai sair pra almoçar, mas eu tô morrendo de fome. Falei, não precisa comer agora. A Eliana fez uma tapioquinha pra mim. Minha mãe deixou as bonecas aqui. Mas tem um monte. Depois eu mostro pra vocês. Que a gente vai sair pra comer agora. Bora? Bora. Esportista. Você tá me zoando, né, mano? Eu tô. Você já tá no espírito do kart, que você vai a noite. Aí você já tá no estilo esporte. Né, Amora? Deixa eu, mano. Né, Amora? Gente, a gente saiu pra almoçar. E a gente foi num japonês com os primos do Lê. Inclusive, a Nath já ficou com eles. Já foi de Malekuia. Ela vai ficar duas semanas lá com eles agora. Que ela não tem aula presencial. Depois ela volta. Eu fiquei mal, gente. Eu nem filmei. Eu nem comi. Me deu... Tava com azia, com refluxo. Eu comi uma tapioca mais cedo, antes de sair. Mas não foi tipo a tapioca em si, assim. Foi, não sei. Fiquei zoada. Aí cheguei lá, fiquei olhando pra comida. Falei, não vou conseguir comer. Não comi nada. Não consegui comer nada. Pra falar que não comi nada, no final eu tomei um picolé. Aqueles de melona, que vende em restaurante japonês. Que é muito bom. Mas no final. E aí quando a gente foi embora e tal. Agora tá me dando fome, sabe? Mas na hora ali, fiquei zoada. Daí eu nem peguei a câmera. Fiquei até... Tava até com dor de cabeça. Fiquei meio... Né, amor? Zoei. Não sei. Buguei. Porque eu falei, eu olhei pra comida e falei, nossa, eu não vou conseguir comer nem a pau. Ai, não comi nada. Agora que eu comi umas castanhas agora. E já já vou comer comida. Mas deu ruim. Deu um estômago, ficou zoado. Enfim. Voltamos pra casa. O Lê vai sair, que ele tem kart hoje. Ó, já tá até com um macacão na metade do corpo. Eu não vou nem a pau. Ele, ah, você não quer ir lá assistir? Eu, nesse frio. Eu não tô nem andando, gente. Da coluna ainda, do ciático. Então eu não vou. Eu tô dando uma arrumada aqui na casa. Colocando umas coisas no lugar. Que minha tia, minha tia e meu tio vão vir aqui, que faz bastante tempo que eu não encontro com eles. Apesar de que eu vi a Carol ontem, né? Carol tava lá na Nina ontem. Mas eles vão vir aqui, ver o quartinho da Gigi. E aí eu tô dando uma... Tirando os lixos e tal. Dando uma arrumada aqui. Ah, vou mostrar as bonecas pra vocês. Que eu falei que eu ia mostrar as bonecas. Ai, gente, olha. As bonequinhas são da Bela Lola. Ai, é uma mais linda que a outra. Ai, olha que coisa mais linda. A Jasmine, do Aladim. A Sininho. Gente, olha a asa. E a Tiana, da Princesa e o Sapo. Não, lindas, lindas. Calma que tem mais. Aí tem a Rapunzel. Olha esse cabelo. Todas com brilhos. Ai, muito chique. Tem a Rapunzel, a Pocahontas e a Bela Adormecida. Aí temos a Bela e a Cinderela. E esse brilho da sainha delas, gente? Nessa aqui temos a Mulan. Olha que bonitinha a florzinha no cabelo. A Ariel. Só que sem a cauda de sereia, né? De a carinha, a areia humana. E a Branca de Neve. E última caixa. Ah, eu achei que essas são as mais bonitas. É a Merida, de Valente. Olha a cor da roupa dela. Tá muito maravilhosa. A Ana e a Elsa. Elsa, de Frozen. Olha, com muitos brilhos. Muito lindas. Ah, gente. Eles não quiseram jantar, então eu acabei nem filmando. Veio só minha tia, meu tio. Me trouxeram um presentinho pra Gigi, vir o quartinho. Né, amora? A gente conversou um pouco, mas aí eles não quiseram ficar muito tempo. Não quiseram jantar. Não deu nem tempo de pegar a câmera pra mostrar. Porque eu achei que a gente ia pedir pizza e tal. Eu ia mostrar, mas vocês falaram que era uma visitinha rápida. Então, eu vou pedir comida e vou assistir alguma coisa. Procurar alguma coisa pra assistir na TV. Ah, meu grudinho. Ah, meu grudinho. Ah, meu grudinho. Tem que dar comida pra esses dois, ó. Estou eu e os dois no sofá. Dar comida pra eles enquanto a minha comida tá vindo. Que eu já pedi. E assistir alguma coisa... Achar alguma coisa pra assistir. Eu tenho muita dificuldade de achar, tipo, séries novas pra assistir. Mas também depois que eu gosto de uma e eu começo, eu assisto ela, tipo, maratona, assim. Só que eu tenho muita... Eu terminei de assistir Virgin River. Que no começo eu fiquei meio tensa de assistir. Porque tinha muita coisa de aborto e tal. E, né, grávida. Não é legal assistir essas coisas. Mas depois passa isso, fica mais ok. Mas eu já acabei. O Leandro tá assistindo Grey's Anatomy. Que eu viciei ele em Grey's Anatomy. Só que eu tô assistindo com ele, né. Porque eu já assisti a série toda. Só falta a temporada nova. E eu só tô assistindo Modern Family. Que eu já assisti milhares, trocentas vezes. E eu sempre ponho pra dormir. Ou quando eu, tipo, eu quero só deixar passando. E não ficar muito prestando atenção. Mas eu queria uma série boa, sabe. Tipo, aquela que você põe e você fica, tipo, viciado. A Ariana me falou de duas ontem do Netflix. Ela falou de clickbait. E de uma outra for life, eu acho. Eu acho que eu vou tentar assistir essa clickbait. Então eu vou dar comida pros cachorros. Eu queria, não sei. Assiste alguma coisa muito top. Bom, pedi uma comidinha. Fiquei aqui no sofá. Comi. E tô assistindo clickbait, gente. Tô gostando, viu. Eu acho que eu assisti três. Tô no quarto episódio. É uma minissérie. Tô gostando. Tô gostando. Bem legal. Bem, tipo, quero assistir mais. Quero assistir mais. Quero assistir mais. Mas não é essa pegada que eu queria. Bem legal. Então indico. Indico pra vocês. Clickbait do Netflix. Ai, ai. Já comi. Já tô com refluxo. Já tô com azia. Ai, comecei a ter isso hoje. Eu não tinha tido nada disso. O Lê voltou do kart e foi tomar banho. Mas ó, ele trouxe dois troféus pra casa. Um de segundo lugar e um de terceiro lugar. Porque foram duas corridas seguidas. Então eu vou no banheiro, tomar um banho. Ai, tô com refluxo. Já pôr meu pijaminha. Pra dormir. Tava conversando com o Leandro sobre algumas coisas dessa semana. Que essa semana agora vai ter bastante coisa. Tem aniversário do Leandro. Tem sessão de fotos de gestante. Tem a minha segunda dose da vacina amanhã. Tem médico. Enfim, essa semana tá cheia de coisas e coisas importantes pra fazer e tudo. E também lavar as roupinhas da Gigi. Passar as roupinhas da Gigi. Tem bastante coisa pra resolver essa semana. A gente tava conversando aqui agora que ele chegou. Ele vai tomar banho pra deitar. Eu também vou tomar banho. E organizar a minha agenda da semana pra dar tudo certinho. E, claro, vlogar pra vocês essa semana. Essa semana agora e esse final de semana que vocês acabaram de assistir. Mas a semana também não teve muita coisa. Acabei filmando pouca coisa pra vocês. Eu sei. Aí vocês acabam reclamando. Que o vídeo tá curto e tudo. Mas é que, gente, essa semana eu tive muita dor. Muita, muita dor. Então eu não tive realmente... Não fiz muita coisa. Não saí muito, né? Da cama, da casa. Não tava com saco, sabe? Por causa da dor. Eu fiquei irritada. Dormi mal. Então foi uma semana difícil, assim, pra mim. Bem... Ai, complicada. Fui melhorar um pouco ontem com a acupuntura. Mas ainda não tô bem. Ainda, tipo, tô com muita dor. Então tá complicado, assim. Espero que vocês entendam. Eu tento sempre mostrar, compartilhar, vlogar. Mas, cara, tem hora que... Agora, assim, nessas dores, nesses refluxos. Não sei o que. Eu não tenho nem paciência. Eu não tenho humor, sabe? Não tô legal. Não tô afim. Tinha que trabalhar no livro. Essa semana não consegui. Porque eu também tava com... Meu emocional não estava bom essa semana. No final de semana melhorou, mas... Enfim. Então foi uma semana complicada. Só queria que vocês entendessem, sabe? Sempre que der pra ter vlogs de 40 minutos, eu vou fazer vlogs de 40 minutos pra vocês. Mas tem semana que eu não tô afim. Não tem assunto. Ou eu não tô bem, sabe? Então não dá pra forçar. Eu não fico forçando nada. E eu não vou ficar aqui fingindo uma coisa que não é real. Vocês sabem disso, né? Eu mostro a realidade. Eu com dor, eu aqui e tal. Mas... É isso só. Mas essa próxima semana vai ser legal. Porque vai ter bastante coisa. Então vai ter bastante coisa pra compartilhar com vocês. Espero que eu melhore também. Vou fazer mais uma sessão de acupuntura. Vou no meu obstetra. Vou conversar com ele sobre esses desconfortos também. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Que essa menina daqui a pouco tá aqui, gente. Tá cheio de desconforto. Mas daqui a pouco, ó. Já tá no meu colo. Já nasceu. Então vamos que tem bastante coisa pra fazer. Então, ó. Deixa um joinha no vídeo. Se inscreve no canal. Até os próximos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho